E a Zoe Martinez resolveu desabafar e rasgou o verbo a respeito do Dória e também do Rodrigo Maia. Ela falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que ela disse aí. Agora o Dória decola com o Maia, que quase nem conseguiu se eleger lá no Rio. A rejeição do cara tá nas alturas. E o Dória e o Maia, eles se merecem. São muito parecidos, mas muito mesmo. O Maia, quando foi presidente da Câmara, que assim, tudo que ele conseguiu atrapalhar o governo, ele fez. Tudo que estava ao alcance dele pra atrapalhar as reformas, ele fez. E aqui o Dória, com o Fica em Casa, a economia a gente vê depois, trancou todo mundo dentro de casa. Acabou com o emprego de muitos brasileiros que estão passando fome hoje. Agora os dois se juntam pra falar, vamos salvar o país do mal chamado Bolsonaro. Sendo que quem colocou o caos, quem instaurou o caos aqui em São Paulo e no Brasil, né? O Maia e aqui o Dória instauram o caos pra depois falar, somos os salvadores da pátria. A Zoe Martinez sempre mandando muito bem suas análises. É verdade, pé de pano. Ela mandou muito bem. E parece que as pessoas pensam igual pé de pano e concordaram aqui. Podemos ver aqui que os comentários foram todos elogiando a Zoe Martinez. Por exemplo, a Doise comentou, Zoe sabe mais que muitos brasileiros. Hashtag Bolsonaro 2022. Aí comentaram aqui embaixo, a Sandra Ricciardi. Zoe é show, detona mesmo. Hashtag Bolsonaro 2022. A Sueli diz, fora Dória, fora Maia. É pessoal, tá todo mundo concordando aqui com a Zoe Martinez. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração aí da Zoe Martinez? Que olha, fez o Dória e o Maia perder o rumo de casa. Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como a gente aqui. Deixem o like e ative a sua opinião. É isso aí. Faça com o pé de pano, diz. Muito obrigado. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. Forte abraço. Acabou.